Filhos do Celeste Pai Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. 1 João 3, 1 Ninguém pense que desse por se tornar filho de Deus. Foi o Filho Unigênito de Deus que desceu, deixando seu esplendor, sua majestade, sua alta posição de comando e revestindo a própria divindade com a humanidade, a fim de que esta pudesse pôr-se em contato com a própria humanidade. Ele veio à terra e sofreu a morte da cruz em nosso favor. Infinito foi o sacrifício feito por Cristo, deu a própria vida por nós. Tomou sobre a sua alma divina o resultado da transgressão da lei de Deus. Pondo de lado a coroa real, onde escendeu em descer, degrau por degrau, ao nível da caída humanidade. Pendeu da cruz do Calvário morrendo por amor de nós, para que pudéssemos ter a vida eterna. Parece acaso, coisa pequenina, que ele houvesse de suportar tudo isso para que nos fosse possível ser chamados filhos de Deus? Parece-vos, porventura, coisa insignificante tornar-vos membros da família real, filhos do Celeste Rei, participantes de uma herança imortal? Tal é a infinita bondade de Deus, que por meio dos méritos de Jesus Cristo, ele não só nos poupa, mas perdoa e justifica, e pela justiça de Cristo nos imputa justiça, e eleva-nos a enobrecernos, tornando-nos filhos seus por adoração. Tornamos-nos membros da família real, filhos do Celeste Rei. Ele ergue homens e mulheres à sua degradação e os exalta em justiça. Ele os chama às suas joias, o seu tesouro peculiar. São troféus de sua graça e poder e da sua grandeza e riqueza em glória. Portanto, eles não se pertencem a si mesmos, mas foram comprados por preço e, mediante o extraordinário ofício da expiação de Cristo, são postos em proximidade e santíssima relação para com Jesus Cristo. São chamados sua herança, seus filhos, membros do corpo de Cristo e sua carne e seus ossos. Sim, são ligados ao Senhor por íntima relação com Ele. Legenda Adriana Zanotto